Barroas da Pisadinha Sangre nos CDs O Acrião e Dourado E essa é pra dar uma curtindo as barroas da pisadinha Sou! Não preciso de um amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que um prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que um prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia No amanhecer E essa machuca, viu? O que eu quero é muito mais que uma madrugada Quero além dos horizontes Que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que um prazer 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 Tem que ser todo dia, a grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que um prazer Tem que ser todo dia, sem cama vazia, no amanhecer A nova sensação do Brasil Vem chegando um mais sucesso! Barulhas da pista Chegando na balada, quando vi esse gatinho, dei o show Tô jeito de safado, mulherengo, ele me conquistou Aí não aguentei, dei aquela plantadinha O gato percebeu e já caiu, ele caiu na minha! Solteira, soltinha, tô solta na balada, doida pra entrar na linha Solteira, soltinha, tá cheio de gatinhos, hoje vai cair na minha Solteira, soltinha, tô solta na balada, doida pra entrar na linha Solteira, soltinha, tá cheio de gatinhos, hoje vai cair na minha Chegando na balada, quando vi esse gatinho, dei o show Solteira, soltinha, tô solta na balada, doida pra entrar na linha Solteira, soltinha, tá cheio de gatinhos, hoje vai cair na minha Solteira, soltinha, tô solta na balada, doida pra entrar na linha Solteira, soltinha, tá cheio de gatinhos, hoje vai cair na minha Solteira, soltinha, tô solta na balada, doida pra entrar na linha Solteira, soltinha, tá cheio de gatinhos, hoje vai cair na minha Solteira, soltinha, tá cheio de gatinhos, hoje vai cair na minha Solteira, soltinha, tá cheio de gatinhos, hoje vai cair na minha Fazendo esse piseiro que tá na boca do povo Sextou, ó nós aqui de novo Fazendo esse piseiro que tá na boca do povo É sabadão, eu quero curtir Vou cair na balada, vou me divertir Chegou o domingo, é dia de praia Quero tomar todas, cair na gandaia Vou chamar os coleguinhas Pra gente dar um rolê E de balada em baladinha O piseiro vai tremer Vou chamar as coleguinhas Pra gente dar um rolê E de balada em baladinha O piseiro vai tremer Sextou, ó nós aqui de novo Fazendo esse piseiro que tá na boca do povo Sextou, ó nós aqui de novo Fazendo esse piseiro que tá na boca do povo Sextou, ó nós aqui de novo Fazendo esse piseiro que tá na boca do povo Sextou, ó nós aqui de novo Fazendo esse piseiro que tá na boca do povo É sabadão, eu quero curtir Vou cair na balada, vou me divertir Chegou o domingo, é dia de praia Quero tomar todas, cair na gandaia Vou chamar os coleguinhas Vou chamar as coleguinhas Pra gente dar um rolê E de balada em baladinha E de balada em baladinha O piseiro vai tremer Sextou, ó nós aqui de novo Fazendo esse piseiro que tá na boca do povo Sextou, ó nós aqui de novo Fazendo esse piseiro que tá na boca do povo Segura aqui a pressão do piseirinho diferente, menino Baroas da Piseirinho Isso é Baroas da Piseirinho Você não tem o que reclamar Tem duas camas pra suar Com ela, mãos dadas comigo Sigilo Falar que vai terminar, mas nunca acaba Então deixa que eu mesmo acabo com isso Eu vou deixar o arranhozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz um love com você Que não é só ela que faz um love com você Eu vou deixar o arranhozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz um love com você Que não é só ela que faz um love com você Você não tem o que reclamar Tem duas camas pra suar Com ela, mãos dadas comigo Sigilo Sigilo Falar que vai terminar, mas nunca acaba Então deixa que eu mesmo acabo com isso Eu vou deixar o arranhozinho Eu vou deixar o arranhozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz um love com você Que não é só ela que faz um love com você Vem com as varoas Vem se apaixonar com as varoas da pesadinha Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando todos os seus lados giram o mundo Se parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda Cinderela Se é sucesso a gente toca, viu? Show! Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco os seus lados giram o mundo Se parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda Cinderela Eu vou me entregar Eu vou me entregar Oh minha linda bela O que eu vou me entregar Eu vou me entregar Eu vou me entregar Transcrição e Legendas Pedro Negri